Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos estar guardando as comprinhas, as comprinhas da semana que eu fiz lá no Walmart, né? No vídeo anterior, se você ainda não assistiu, vai lá pra você poder conferir. E aí eu começo retirando tudo das sacolas primeiro, antes de começar a guardar. Eu acho que facilita um pouco, porque na hora que eu abro a geladeira, eu abro ela de uma vez só e já guardo tudo que for da geladeira. E a mesma coisa também no armário. E eu também vou juntando as sacolinhas, né, pra poder usar nas lixeirinhas depois. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E agora, eu vou limpar a geladeira. Olha como está bem sujinha, gente. Olha, eu não sei o que derramou aqui, parece que derramaram alguma coisa de chocolate aqui, ó. E aí, eu só tô passando um pano com detergente. Agora, eu vou organizar aqui a minha goiapada, meu cream cheese. Vou limpar essa de cima também. Essa parte aqui sempre cai bastante sujeira. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, antes de eu guardar, quais foram as nossas comprinhas da semana. Começar por aqui, ó. Comprei esses dois gel aqui pro cabelo, peguei lá rapidinho. Não lembro muito bem o preço, mas acho que é na faixa de 5 dólares. O Josh adora esse gel. E o meu marido gosta muito desse aqui, gente, ó. Da 3CM. Aí, agora, ó. Comprei pacote salada, o espinafre. Comprei esses brócolis aqui, ó. Nossa, eu amo brócolis, gente. Comprei também cebolinha, um pepino. Só peguei um porque, pra não estragar, né? A gente pega muitas verduras, acaba estragando muito rápido. Peguei também coentro, que eu amo coentro. Pão de forma. Morango. Limão. Tomate. Aqui tem o leite, né? Dois galões de leite. Suco. Daquele suco que eu mostrei pra vocês, que ajuda a emagrecer. Esse pacote de chips. Peguei aqui as ervas pra mim fazer o meu vinagre temperado. Vamos ver se vai ficar bom, né? Peguei aqui, ó. Uma libra de queijo, é, mozzarella, ó. 6,36. Esse aqui é peito de... Peito de... Como é que fala? De frango. É 3,56. Esse daqui é presunto. 8,73. Aqui temos laranja. Essa abobrinha verde, que eu amo essa abobrinha, gente. Nossa, eu como muito. Eu adoro essa abobrinha. É... Duas dúzias de ovos. É, duas dúzias de ovos. Esse biscoitinho, que eu adoro também. Suco de... É... Maracujá. Suco de laranja. Eu esqueci que já tinha um aqui em casa, acabei trazendo o outro. Trouxe também um vidro de molho de tomate. É... Dois pacotes de... Pão de cachorro-quente, ó. Acho que eu não mostrei pra vocês, mas ele custa 1 dólar. O Felipe pediu pra pegar isso aqui, ó. Óreo, pra ele levar pra escola, assim. Aí eu comprei, assim. Banana. E esse chá aqui, gente, ó. Que é pra sintomas de gripe. Ó. Esse aqui é pra noite. E esse aqui é pro dia. O Nicolas tava sentindo um pouquinho da garganta. E esse chá é ótimo, gente. Teraflu. É maravilhoso. Ajuda a melhorar só quando você tá com o corpo ruim e aquela dor no corpo. Esse aqui, ó. Ó, muito bom. Então, peguei também, ó. Nesquik. Peguei aqui a azeitona com a pimentinha. O azeite. Café. O todinho, né. É... Essa caixa aqui de suco de... Suco de maçã, né. Mas eles têm, ó. Umas misturinhas diferentes. Nessa caixa aqui tem 32. Essa aqui, que é leite com chocolate, tem 32 também. E esse pacote de bala. Que aqui vem, ó. 100 pacotes. De... Desses aqui, ó. De todos esses variados aqui. E foi... Basicamente isso. Eu não vou mostrar pra vocês as fantasias que nós compramos. Porque senão vai ficar sem graça, né. E agora que eu já mostrei tudo pra vocês. Já limpei a geladeira. Agora eu vou começar a guardar. Quem vai poder guardar isso aqui pra mamãe? Olha lá. Eu. Pode guardar? Deixa eu puxar a cadeira aqui, então. Tá pesado. Tá pesado. Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Onde que nós vamos colocar? Acho que aqui, né, ó. Só que você vai ter que precisar do banquinho que você está guardando lá, ó. Pode. Pode ajudar esse quadrinho. Pode. Josh, vai ajudar o Felipe, por favor, entregando pra ele, ó. Coloca todos com o canudinho pra trás pra ficar bem organizadinho pra mãe, tá? Você entendeu? Vem, Josh, entregando pra ele. Tá pesado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto